Essas placas estão cada vez mais frequentes em todo o mundo. No Brasil não é diferente, inclusive aqui na região sudoeste do Paraná. Segundo o engenheiro eletricista Milton Carlos Marcante, a crise hídrica cria um clima favorável para fontes alternativas. Quando a gente passa por uma escassez de chuva, que nem está acontecendo hoje no Brasil, o governo é obrigado a estar acionando as termoelétricas, que são usinas mais custosas para o governo, elas são movidas a gás natural e carvão. E esse custo de operação adicional é repassado direto para os consumidores. O engenheiro eletricista, que é sócio-proprietário de uma empresa que instala esse sistema, constata que o mercado que já era aquecido ficou melhor ainda com a crise hídrica. Já havia uma crescente muito grande nos últimos dois anos, e esse ano a gente percebeu um acréscimo de 80% em média na procura por esse tipo de sistema. O videomaker Fernando Lazarim está entre os que apostaram na instalação das placas fotovoltaicas em sua residência no bairro Parque do Som, em Pato Branco, para diminuir a conta de energia elétrica. Quando nós implantamos aqui, nós tínhamos duas condições que nos levaram a essa instalação dessa fonte de energia. Uma delas era a economia na conta de luz e a outra as questões ambientais. E na economia na conta de luz, a gente chegou a aproximadamente uns 80% de economia. Economia que deve crescer em todo o país pelo investimento que a energia solar vem recebendo. De acordo com o gerente de Medição Oeste da Coppel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Emerson Dietrich Kite, 95% da geração da energia no Brasil há 30 anos era por hidrelétricas. Hoje caiu para apenas 65%. Existe a geração eólica dos ventos, existe o uso da queima de biomassa, gás, mas muito presente a questão solar, até pela praticidade, pela questão ambiental. Ela já responde aí por cerca de 10% da matriz energética nacional, pouco menos, mas assim num crescimento vertiginoso. De 2016 para cá, o Brasil saltou de 26º para 15º no mundo na produção de energia usando o sol. O crescimento no Paraná, especialmente aqui na região sudoeste, foi maior ainda, segundo o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que fiscaliza as obras. Aqui no Paraná, do ano passado para esse ano, a gente viu um crescimento de 26% nas ARTs. E aqui no sudoeste, fazendo uma projeção até o final do ano, a gente tem um crescimento aproximado de 26% no número de ARTs. E esse ano a gente tem, na regional Pato Branco, um crescimento de 40%. Então, comparado com o estado, o nosso crescimento, a busca por esse tipo de solução de energia alternativa, aqui no sudoeste, está acima da média do estado do Paraná. Para produzir energia solar, há etapas burocráticas necessárias. A primeira etapa, a etapa do projeto elétrico, que tem que ser aprovado dentro da Coppel. A segunda etapa, após superado a questão da análise e aprovação do projeto, aí o cliente estará com a autorização para solicitar a vistoria desse projeto. A vistoria e consequente ligação. Mas todo esse trabalho é feito pelas empresas especializadas. O sistema permite gerar num local e incluir outras contas de consumo. É o sistema de compensação de energia. Eu implanto na primeira, né? E tendo, claro, capacidade de abastecer ou atender ou me beneficiar nas duas, eu faço o uso dessa compensação. Basta informar a Coppel. E claro que existe um regramento quanto a isso, né? Você pode, inclusive, fazer uso não só numa segunda unidade, mas em várias unidades consumidoras. Existe um regramento específico que prevê que este consumo, que este benefício destes quilowatt-horas excedentes, eles devem ser utilizados no prazo máximo de 60 meses. A geração fotovoltaica pode ser em edifícios onde moram muitas famílias. É a geração em condomínio. Aí o próprio edifício pode implantar uma geração solar e fazer o uso daí através dessa relação comercial bem estabelecida para poder definir quantos por cento de geração é para cada unidade consumidora. Então esse é um benefício também bem interessante. E existe também a modalidade para quem vai gerar, para quem vai fazer a geração de energia elétrica, o sistema de cooperativa, o sistema de consórcio. Então a regulação atual prevê vários incentivos regulatórios para que seja fomentada cada vez mais a geração distribuída. E todo o trabalho de instalação das placas tem a fiscalização do CREA. O CREA vem acompanhando para e passo toda essa evolução, principalmente porque é um trabalho extremamente técnico, que merece um extremo cuidado da população. seja desde o sobrepeso que você vai colocar na sua estrutura até toda a parte elétrica, que a gente já sabe de toda a complexidade que se tem. Então a gente acompanha muito forte, fiscaliza e junto com a BNT, junto com os órgãos de controle, batalha e garante com que um profissional técnico seja necessário nesse tipo de construção, nesse tipo de serviço. De acordo com o engenheiro eletricista Milton Carlos Marcante, a qualidade das placas também evoluiu com a concorrência. A gente tinha uma vida útil acima de 30 anos. Muito se dá a quantidade de fabricantes no mercado, então a qualidade foi cada vez ficando mais aprimorada, digamos assim. Os investimentos se pagam em pouco tempo. Residenciais, assim, a gente trabalha mais ou menos na faixa de 4 anos. Quando trabalha em comércio ou indústrias, a gente chega em alguns casos a 3 anos mesmo de payback. Quem apostou na alternativa tem aprovado. A gente está contente, a gente conseguiu inclusive elevar o nosso consumo de energia por conta dessa economia que a gente consegue gerar. Uma economia, é uma energia totalmente sustentável, é uma fonte de energia silenciosa e nos traz bastante satisfação.